E aí galera, beleza? Hoje vamos gravar aqui a... Aixi gente, e depois o Healer E aquele pititico lá, eu acho que vocês não viram Aixi Aixi Isso é... Isso é fofo? É fofo, ela é o lambo É fofo Você é uma lobo? Eu lembro também Galera Antes eu não pude gravar muito Porque eu ia falar Tum Tum Vou lambo Lítio Você tá doido Tum 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 Galera, agora vamos lá Gravar O Killer, gente O Jeff The Killer Vamos gravar o Jeff The Killer, né? Ó, vamos dar o Jeff The Killer Tum 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 Ó, gente, ó lá Ele ó Ó lá gente. Ele é lá no fundo Parece um plane Gente gente, vamos ver o que eu digo né? Nick! Nick, vem dar um oi pra galera. Não galera, tudo bem? Hoje eu vou comer aqui, nada né, porque eu vou embora. Tchau, tchau Não sei. Ah não, Nick, vem. Nick, por favor. Tchiu, 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 tchiu. Raposa, galera, parece que o Nick chegou. Eu sei que eu estou procurando o Jack the Killer. E aí, eu já estou procurando o Jack the Killer. Eu já estou procurando o Jack the Killer, Killer, Color, Color. Esse é o pessoal que eu vou ver. É isso aí, eu já estou procurando o Jack the Killer. Eu estou procurando o Jack to Jack. É isso aí. Agora eu estou procurando o Jack. É o melhor que eu tenho dinheiro. Vem aqui Olha lá, gente Se mexendo Olha lá Vem, ó Não Aqui, ó Vem no oizinho pra galera Tá bom, não quer Vou embora O que? Eu a vez folho o vlog Espero que vocês tenham gostado Falou, tchau